A Bíblia Mas não tem um pé Já vai preparado ali o carro ali já O Adriano Burro daqui à pouquinho na pista novamente Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a galera de Formosa Vamos ter festival de Formosa ou vamos? Tá feio o negócio lá hein Há tantos anos não tem de Formosa lá uns 3 anos lá Há 4 anos Tô com saudade de Formosa Música Música